Olá, 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 olá. Hoje eu vim fazer alguns sons de boca, 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 e sons de unhas que vocês gostam bastante. Não esqueça de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e se inscrever no canal. Então, vamos lá. Eu vou passar o ripetinho. Vamos lá. Relaxe, 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 relaxe. Relaxe, 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 relax lip 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 lipいた light lip 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 tap chord lip 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 nerick oppie nerick oppie nerick redick e alick e alick e alick e alick ok nerd Liky-liky 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 Liky-liki Liky-liky Liky Chikki-t locking Chikki-tfried T unions Chikki-tologia Chikki-t Knowing Chikki-t acquainted Chikki-t возв alias Chikki-tunya Chikki-t quarterly Chikki-tолько Tchiqui 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 Tchuqux Slow Relax 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 Slow 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 o que é isso? Chico 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 Togi talki gruducullu 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 Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, relaxado. Beijos, 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 beijos. Até a próxima.